E aí galera, beleza? Eu sou o Donet Vander e estamos aqui no Ressaca Friends 2022 Vamos conferir aí os cosplays, ver as lojinhas, as principais atrações do evento Então, vamos conferir O Donet Vander e estamos aqui no Ressaca Friends 2022 Vamos conferir Porque nós temos que pegar Eu sei Pegados eu tentarei Vai checar de emoção Porque nós temos que pegar Temos que pegar E aí E aí E aí U analog deles, a territory Mas isso aí Eu vou lá estou, eu vou lá eu vou lá A CIDADE NO BRASIL 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 E o que ele ficou mais feliz e surpreso assim Foi ver a plateia cantando as músicas junto com ele Ele disse que gostou bastante disso Ficou surpreso E que pretende voltar mais vezes pro Brasil Dessa vez com mais calma Pra conhecer melhor o país E fiquem agora aí com o trechinho da apresentação A CIDADE NO BRASIL 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 E para o trechinho da apresentação A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL